...pelo técnico Lúcio Burgo da seleção, não dá pra ter a cabeça muito boa. Marinho e Lúcio, Marinho e Lúcio estão se estapeando na frente do Carlos Sino e continuam discutindo. E o replay, enquanto isso, mostrava ali que o Sino realmente acertou em pé na cabeça do Ronaldinho, e o Ronaldinho tentou acertar com o dobelácio ali, mentindo. E continua com a fusão aí no gramado, finalzinho do Grenal, 44 e 40. Pedindo calma lá o Marcelo para o Marinho. E a inconformidade do Ronaldinho também tem muito a ver com a marcação que ele sofre. Isso é uma marcação rigorosa, embora não violenta. Uma marcação boa de quem chegou, marcação zona, por onde ele andou e foi bem marcado. E isso é a capa, sempre descontrolando um pouco o jogador. Um jogador com a idade do Ronaldinho, simplesmente de atração maior, de craque da seleção, foi sacado, nem foi convocado. Toda essa polêmica foi mexida com a cabeça. Aí o Ronaldinho partiu para cobrar... GOOOOOOOL! GOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O goleiro e o goleiro contra o Grêmio, acertado, comandinho, com todos os problemas de seleção brasileira, de cabeça, está mexendo com a cabeça do postador Marquinhos, acaba você acertando de play com a presa de falta, enganando o goleiro e depois de desviar na barreira o Grêmio. A 44 e 30 do segundo tempo de partida, quase 1 a 0 no Clássico Federal, passa a frente do Internacional na tabela de classificação e agora o Grêmio vai para a última jogada como favorito para chegar à final do campeonato gaúcho contra a equipe do Caxias, Ronaldinho, está enfaldando o torcedor do Grêmio na equipe bancada, o goleiro do jogo é mais uma luz. Na cobrança de falta ele faz a festa no Estádio Olímpico, olha só o Ronaldinho, garoto, fazendo a sua festa, saudando o torcedor do Grêmio, seguindo o fim do clássico com o André Leomardo na equipe do Inter no lugar de Marcelo. Eu te acompanho mais uma vez a falta, a cobrança do Ronaldinho, a festa do Grêmio está no Estádio Olímpico em Porto Alegre, no show de imagens da TV3, Ronaldinho faz 1 a 0 para a equipe do Grêmio e continua mexendo com o torcedor. Que é mais perto o Ronaldinho, e o torcedor faz a festa, olha só a imagem bonita, Guiarim Carmel, Claudio Duarte, Ronaldinho, 1 a 0 para o Grêmio. Olha, o Ronaldinho teve uma atuação bastante modesta na partida, mas ele é o craque da sorte também.